Agora a gente vai falar sobre um teste que está acontecendo lá em Blumenau. O transporte coletivo de Blumenau vai ter ar-condicionado. Ainda é teste, o ônibus vai começar a circular na semana que vem para ver se funciona o esquema do ar-condicionado. Vamos ver. Na segunda cidade mais quente do estado, segundo a Epagricirã, o ar-condicionado é um amigo quase que indispensável. E agora os usuários do transporte público de Blumenau terão esse benefício. O prefeito explica a novidade. Como protótipo, rode durante os próximos 15 dias e possa se fazer as correções necessárias para que os outros ônibus, que vão ser três por mês a partir de fevereiro, já venham com as adequações para evitar os possíveis percalços que nesse pode ter. O projeto terá início nos veículos da linha Troncal 10, que tem o maior movimento no município. Segundo o Hildebra, a melhoria não terá impacto no bolso dos usuários. São cerca de R$ 75 mil pagos pela Blumenau, para que a gente possa ter, através desse investimento, um resultado ainda maior. R$ 75 mil por ônibus. Mas vale lembrar, né? Cada ônibus ele acaba tendo, via ar-condicionado, como um veículo normal também, ele vai ter um consumo um pouco maior de combustível. Esse valor vai ser coberto pelo subsídio que o município está, nesse momento, repassando a Blumenau e atendendo a necessidade do transporte coletivo. Este ônibus, já com o ar-condicionado instalado, começa a rodar pelo município na segunda-feira. Depois, por duas semanas, serão avaliadas questões técnicas, antes de iniciar a instalação nos demais 20 veículos. A expectativa é testá-lo até o final do mês de janeiro, fazendo as avaliações técnicas para homologar a questão da instalação e eventuais ajustes necessários. A expectativa é que a gente, a partir do mês de fevereiro, comece a fazer, já em sequência, pelo menos três veículos ao mês.